Olá, pessoal! Como estão os estudos? Tranquilo? Vamos para a nossa última parte da disciplina, nosso Autoestudo 3? Vamos finalizar com chave de ouro? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre administração pública, falar sobre seus princípios administrativos, o direito do homem, e vamos dar uma pincelada sobre a divisão entre direito público e direito privado. Então, finalizando essa disciplina, resta-nos o estudo e a investigação da administração pública, vendo seu conceito, seus princípios, sua organização administrativa e as figuras administrativas em torno dela. E, como ponto final, exploraremos o direito do homem, trabalhando a questão do desenvolvimento histórico dos direitos humanos, as questões de gerações, as polêmicas, e a Constituição brasileira e sua fundamentação dentro desses direitos humanos e fundamentais. Bom, para essa unidade de Autoestudo 3, vocês devem fazer a leitura do livro de Instituições de Direito Público e Privado, do João Gazende, o nosso e-book, importante ver mais a parte final do nosso e-book, fala dessa divisão dentro do direito público, do direito privado, direito penal, direito administrativo, direito tributário, o direito constitucional, lá vocês vão encontrar, então, uma base para vocês entenderem essa divisão. Então, agora, mais do que nunca, gente, é de suma importância, exige um pouco mais de esforço de vocês as leituras desse modo. Como eu disse lá atrás, a nossa disciplina é bastante teórica e ela vai exigir um pouco mais de leitura de vocês. Não temos outra forma de tratar ela sem que a gente veja isso. E aqui nós vamos falar sobre o LIMPE, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. Princípios básicos e norteadores da nossa administração pública. E ali na continuidade, vocês vão ver sobre a organização, então, da administração. Vamos falar sobre essa questão dos direitos humanos e, finalizando, falamos ali do direito público, direito privado, que consta um pouco mais de questões lá no nosso e-book. Espero que, com essas leituras das unidades de autoestudo 1, 2 e 3, vocês tenham conseguido catar, pelo menos, um pouco do conhecimento necessário para vocês entenderem a estrutura administrativa da administração pública, as questões que envolvem o direito nela, essa divisão entre direito público e direito privado. Ok? Desejo a vocês boa sorte nessa caminhada, sucesso e, como sempre, como já disse, nas outras unidades estou à disposição de vocês e vamos conversando. Um abraço e até mais. Foi muito bom trabalhar com vocês. Tchau, tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.